Eu decidi voltar a falar do furacão Helene porque semana passada eu gravei um vídeo sobre a ótica de quem estava em Orlando. O furacão subiu pelo Golfo do México a 300 milhas da costa e eu orientei a população de Orlando a não se preocupar com isso porque o furacão ia na verdade causar um pouco de chuva e vento. Nesse mesmo vídeo eu alertei que o maior dano do furacão fica na cidade do litoral. E realmente foi o que aconteceu. Quando o furacão atingiu a Flórida na cidade de Perry, ele já estava com ventos de 220 km por hora, era um furacão categoria quátrico e como previsto causou muito dano. Até o momento já se contabilizam aproximadamente 100 mortes na Flórida e milhares de desabrigados. Mas os maiores estragos causados pelo Helene foi quando ele entrou no interior dos Estados Unidos atingindo os estados da Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Tennessee. É nessa região que está o complexo rochoso dos Appalachian Mountains ou Montanhas dos Appalaches. E sempre que chuvas fortes encontram terras íngremes com pouca capacidade de absorver água da chuva, as águas caem, aceleram, vão rapidamente para os rios, que também viram fortes corredeiras e causam inundações de rios, as chamadas Brown Floods. E foram essas inundações e essas corredeiras que causaram no interior dos Estados Unidos um dano muito maior até do que na costa. Já se sabe de 200 mortes e milhares de desaparecidos. O furacão Helene vai entrar como um dos três maiores da história, comparado com o furacão Andrew de 1992 e o furacão Katrina de 2005. O Andrew causou mais destruição pelos ventos fortes e teve um nível de precipitação ou um nível de chuva de aproximadamente 100 e 250 milímetros de chuva. Os danos causados pelo Katrina em New Orleans em 2005 também foram mais causados por volume de chuvas, que chegaram até a 380 milímetros de chuva. É muita água. E aí, para você entender o que foi a força do Helene, estima-se que nessa região do Apalachamontas chegou a cair 500 milímetros de chuva. As imagens dessa destruição são realmente muito impactantes. Na capital do Tennessee, em Nashville, capital da música country, as chuvas causaram várias inundações, inclusive na rua mais famosa da cidade, que é a Broadway, onde estão os barzinhos de música country que todo mundo vai conhecer. E os prejuízos na cidade passam de 1 bilhão de dólares. Em Timmy Rock, na Carolina do Norte, uma cidadezinha pequenininha, onde tem um famoso parque, onde foi gravado o filme O Último dos Moicanos, o centrinho turístico que fica à beira de um rio, foi completamente devastado, como você está vendo nas imagens aí. Não sobrou pedra sobre pedra. Outro local icônico na Carolina do Norte, que sofreu muito com as chuvas, foi o Baltimore State, a maior casa dos Estados Unidos. No portão de entrada, as águas chegaram até 4 metros de altura. E já se sabe que várias partes da mansão foram inundadas. Mas a contabilidade de danos só deve sair daqui a alguns dias. As autoridades já estimam que o furacão Helene tenha causado prejuízos de 80 bilhões de dólares. Isso é ainda mais do que o furacão Andrew, que causou 60 bilhões de dólares de danos em 1992, mas é menos da metade do que os danos do Katrina, estimados em 200 bilhões de dólares. Porque a cidade de New Orleans, que fica numa região muito baixa, foi praticamente toda inundada pelo rio e praticamente toda devastada. O Katrina ainda segue como o furacão mais mortal da história dos Estados Unidos. 1.800 pessoas morreram nesse desastre natural. A recuperação após o Helene deve demorar anos. Muitas pontes, estradas, redes de abastecimento, redes de energia elétrica foram destruídas. Mas se tem uma coisa que me impressiona no espírito americano é a resiliência. Eu tenho certeza que demora o que demorar, mas tudo vai ser reconstruído. O furacão Helene já vai ficar marcado como um dos furacões mais devastadores da história americana. Isso nos lembra da força devastadora da natureza e da necessidade de estarmos sempre preparados para eventos extremos. Mas a informação mais polêmica eu deixei para o final do vídeo. Há quem diga que esse furacão foi provocado pelo homem. Na verdade, provocado pelo presidente dos Estados Unidos, o presidente Biden. Uma nova teoria da conspiração começou a ser difundida no ex-antigo Twitter, propondo que, de alguma forma, o governo americano criou ou fortaleceu esse furacão e mais, o direcionou para esses estados que são estados tradicionalmente de voto republicano. E que o objetivo do presidente Biden era, de alguma forma, reduzir eleitores nesses estados e, com isso, garantir a vitória na eleição presidencial do próximo dia 3 de novembro. E como toda boa teoria da conspiração, ela precisa ter explicações prontas para qualquer questionamento. E aí voltou as famosas antenas HAARP, que é um complexo de antenas criados para estudar a ionosfera do planeta e justamente prever fenômenos climáticos e não provocar alterações no clima. Mas eu tenho certeza que você já ouviu teorias da conspiração envolvendo essas antenas. Outras explicações falam de geoengenharia, como tecnologias de modificação climática. Essa tecnologia realmente existe, principalmente a mais conhecida, que é a inseminação de nuvens, onde produtos químicos são lançados por foguetes e aviões nas nuvens para provocar chuvas em algumas regiões com vários propósitos, seja irrigação de áreas agrícolas, seja formação de neve que depois vão alimentar reservatórios de água. Mas apesar de serem cientificamente comprovadas, essas ações se restringem a pequenas áreas que jamais chegariam na proporção de um furacão. Para você ter uma ideia, o furacão Helene tem 800 quilômetros de diâmetro. Isso dá aproximadamente 4 vezes a largura da Flórida. E apesar de não ter comprovação científica, o interessante é que muita gente acredita nisso. Eu quero até te perguntar, e você? O que você acha dessa teoria? Você acha realmente possível o governo americano ter criado ou ter aumentado a força do furacão Helene e direcionado ele para os estados republicanos com o objetivo de influenciar nas eleições? Se você acredita, me conta e me explica por quê. De repente você vai me mostrar coisas que eu ainda não percebi. Bom, mas eu quis fazer esse vídeo justamente para contrapor o meu vídeo da semana passada, falando para os moradores de Orlando tomarem cuidado, mas não se preocuparem muito, porque o furacão estava passando distante de nós. E reforçar, fortalecer a necessidade de seguir os alertas e as orientações das autoridades e para as pessoas que estão na rota do furacão, principalmente no litoral. E agora, uma informação que eu acho que nunca eu dei antes. Se estiver em áreas que podem sofrer inundação, se estiver próximos de rios, se estiverem nas encostas das montanhas, fiquem muito alertas com o volume de água que um furacão de grande porte pode trazer. O meu desejo é que isso nunca mais voltasse a acontecer nos Estados Unidos, ou que talvez pelo menos demorasse muito tempo para acontecer um desastre desse, né, dessa magnitude de novo. Mas eu também acho que num momento como esse, a gente pode tirar várias lições. Espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe nesse vídeo, que elas sirvam para você se proteger e se manter cada vez mais seguro. E se você tiver uma opinião, deixa aí nos comentários. E se você quiser receber mais informação de qualidade aqui dos Estados Unidos, então se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque só assim o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Até o próximo vídeo, onde eu espero ter notícias boas para você. Tchau!